A Polícia Federal prendeu dois homens que tentavam embarcar com 70 quilos de cocaína escondidos em quatro malas. Foi sábado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Os presos disseram que receberiam dois mil reais cada um para levar a droga até Belém no Pará. O material foi avaliado em 850 mil reais. Vale lembrar que o aeroporto de Manaus é o segundo do país em número de apreensões de drogas, segundo a Polícia Federal. A polícia investiga o desaparecimento de mãe e filha. Elas sumiram na última quarta-feira da casa onde moram em um sítio, no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus. A polícia divulgou fotos de mãe e filha. Elas estão desaparecidas desde a última quarta-feira. Francisca Solange Nogueira, de 49 anos, e Tamires Nogueira Paiva, de 19. Elas moram em uma casa no ramal do Brasileirinho. Foi o marido que levou o caso à polícia. Quando ele chegou do trabalho, elas não estavam em casa. Segundo ele nos informou, a filha tem distúrbio psicológico e necessita de cuidados, necessita de remédio constante. E como ele sempre fazia, porque ele reside, trabalha aqui, mas eles residem no ramal do Brasileirinho, no sítio Dona Lígia. E quando foi nesse dia, ele chegou lá e não encontrou mais a mãe nem a filha. Para a polícia, o sumiço delas está ligado ao desaparecimento de um caseiro. Lá, também próximo, tem um sítio onde tinha um caseiro que trabalhava lá, conhecido por Pernambuco. A única informação que ele tem é que ele se chama Pernambuco, não sabe o nome, inclusive o empregador dele também não sabe o nome dele. E coincidentemente, no mesmo momento, na mesma época, no mesmo tempo, o Pernambuco também desapareceu de lá. Quem tiver informações que ajudem a polícia, pode ligar para os telefones 3214-2268 ou no 181. O Ipaã ainda apura o derramamento de óleo na Marina Tauá, região do Tarumã, que aconteceu no sábado. Um trabalho de limpeza foi feito no local para retirar o produto do rio e os responsáveis vão ser punidos. Foram os trabalhadores do local que viram quando o óleo começou a descer o rio. Eles denunciaram o caso à Capitania dos Portos e ao Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia. Na verdade, a mancha de óleo era de pequeno impacto. Nós conseguimos detectá-la por volta do meio-dia na sexta-feira, mas já no início da tarde ela havia se dissipado. Nós levamos equipamentos de contenção e retirada, mas não foi necessária a utilização. Fiscais do Ipaã visitaram a área durante a tarde desta segunda-feira. Nós vamos continuar na área. Nós estamos lá desde sexta-feira. Equipes estão indo todos os dias. Nós estamos investigando os flutuantes. Ali é um comportamento corporativo. As pessoas não estão acostumadas a um denunciar o outro. Todos são donos do mesmo problema. São embarcações, são flutuantes, são marinas, são milhares de usuários. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, a multa para quem for o responsável do vazamento do óleo pode chegar a 100 mil reais. No Lago Tarumã, existem cerca de sete marinas que abrigam embarcações que usam óleo diesel. As fiscalizações devem ser realizadas também em flutuantes e pontões da região. E deve chegar, daqui a pouco, a capital, o corpo do amazonense vítima de uma emboscada e assassinado no fim de semana na Venezuela. A Mauri Castro da Silva estava de férias com a família. Ele saiu de Manaus e ia para a Ilha de Margarita, na Venezuela. Mas no caminho, na estrada de Puerto Ordaz, o carro dele foi fechado por criminosos. Os bandidos atiraram. Um dos disparos atingiu o coração da vítima. A Mauri estava em um comboio com outros cinco carros. Eles perceberam a ação dos criminosos e tentaram fugir. A vítima estava com os dois filhos e a esposa no veículo da família. Depois que os bandidos foram embora, foi ela quem tomou a direção para buscar ajuda, mas não deu tempo. O caso é investigado pela polícia venezuelana, mas a situação política é difícil no país. Por enquanto, ninguém foi preso e nenhum pertence roubado da família, como celulares, roupas, documentos e dinheiro, foi recuperado. A inflação no país e a consequente desvalorização do Bolívar, a moeda da Venezuela, além das praias, são um atrativo para brasileiros, principalmente amazonenses, que querem fazer compras e tomar banho de mar. Este grupo, com mais de dez pessoas, está em Margarita. Eles estão preocupados. Hoje a repercussão aqui na ilha foi muito grande. Todos os shoppings que nós estávamos andando, praias, próprio hotel, que está praticamente lotado de amazonenses, hoje não tinha outro assunto que se falava. Então, a gente tenta aqui, mais uma vez, pedindo para que as pessoas sigam as leis de segurança na estrada, não dirigam à noite. O trajeto de volta para Manaus é de quase 2 mil quilômetros, que geralmente é percorrido em três dias. Tem gente até pensando em voltar de avião para não correr risco na estrada. O Jornal em Tempo de hoje termina agora e você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook ou ainda no YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 17h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho